A vereadora Evalda Reis, ela apresentou uma indicação para que a Prefeitura faça distribuição de absorventes para as jovens e também para as mulheres em situação de vulnerabilidade social. Bom dia, Ana. Bom dia a todos os ouvintes. Enquanto coordenadora do programa ABB Comunidade, aqui vou falar das estudantes no seu período menstrual. Por diversas vezes eu me deparei com essa situação e hoje por envolver um certo tabu, uma liberdade de conversa entre famílias, às vezes não seja esclarecido de uma forma mais humana, né? Porque esse é um ciclo biológico que a mulher passa todos os meses. É um assunto para ser debatido, compreendido. Então eu me deparei diversas vezes com essa situação. Esse foi um dos meus principais motivos. E lendo sobre isso, pesquisando, são várias meninas que se evadem da escola durante o seu período menstrual, por constrangimento, por chacota, vamos dizer assim, no termo mais popular. Então é um dos meus principais objetivos. Em contrapartida, também estar oferecendo para as pessoas, mulheres em vulnerabilidade, sem condição. Hoje, pelas pesquisas, a gente observa que usam pedaço de pano, folha de jornal e outras várias situações que se deparam. Então é também uma questão de saúde pública. E aí esses absorventes seriam distribuídos nas escolas, nos postos de saúde? Onde seriam? Então, como a gente faz essa indicação, a critério do prefeito, nós passamos também à secretária de assistência social, por já ter um acompanhamento com essas famílias, à escola, no caso das adolescentes, e à saúde, por ser uma questão de saúde pública. O meu objetivo é que seja distribuído nas escolas e nos CRAS. Bom, mas além disso, além da distribuição dos absorventes, ela também pede a elaboração de uma cartilha para informar as adolescentes sobre isso? Isso. Como eu digo que o tema é muito relevante, ainda cercado por tabu, seria muito interessante a adesão de uma cartilha esclarecedora, tanto para a família, quanto para jovem, para os homens, meninos também, na idade escolar, para que compreenda mais este assunto e trata com mais humanidade e sensibilidade esse tema.